Filha, filha mãe trouxe material escolar, vinha ver ou não, não, não cadê a mãe? mostra, mostra, mostra comprei caderno, olha só o modelo caneta e lápis que é necessário né, tem que ter é um putador ah mãe, não gostei não você não gostou não? porque você sempre compra as coisas feias pra mim Oxe, você será bem agradecida também comprei material com maior carinho pra você mas é feio mesmo Vai pro teu quarto, pro teu quarto, tchau! Simona! Não vejo assim o negócio desses crianças hoje em dia Hum, já faz um tempo que ela tá lá, hein? O que essa menina tá aprontando? Acho que eu vou dar uma olhada Ô filha, o que você tá aprontando aí? Senhor Urdes, você quer pizza? Pizza de calabresa Vou fazer outra pizza pra você, de alface Tá fazendo arte, né Curi? Eu não falei pra você terminar a sua lição de casa? O que fez a minha lição de casa? Aqui, ó Olha, viu que fita? Aprendi a fazer no vídeo daqui Quer pizza, mãe? É um banheiro pós-pós É um banheiro pós-pós-pós-pós Você estava amarrado esse tempo todo menino Vai ter encontrinho amanhã no Rio de Janeiro No Boulevard Hill Shopping Às três horas da tarde Vai tá eu e o Léo Vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo Vamos nessa! Sem dúvida Você pode usar também canetas marca texto Colorida que você tiver na sua casa Qualquer coisa colorida que você possa fazer esse desenho Você vai fazendo assim ó Rabiscandinho, rabiscandinho Fazendo tipo um mosaico Tente fazer o mais colorido possível Porque na hora que você for escrever nele Vai dar pra ver bem as cores se misturando e fica muito legal Faça isso na folha inteira Você pode fazer tanto na frente quanto atrás Ou fazer só na frente Aí você vai pegar esse papel plástico que ele gruda no lado Eu não sei o nome dele mas você encontra em qualquer papelaria E você vai encapar o caderno normalmente Como qualquer um encapa o caderno Se você tem dificuldade Peça ajuda da sua mamãe que ela encapa pra você Eu corto os cantinhos Corto essa parte do meio do caderno E viro pra dentro Gente, é muito simples Vai ficar desse jeito aí Agora eu tô pegando tinta acrílica Dessas comuns que você compra em qualquer lugar E tô pintando em cima A primeira camada ela vai ficar com esses vãozinhos aí ó Porque você tá passando tinta em cima de um plástico né Mas relaxa que com mais uma ou duas camadas Ele vai ficar perfeito Depois que o caderno secar totalmente Você pode pegar um palito Um palito de dente Alguma coisa assim E rabiscar Você vai passar e vai tentar arrancar essa tinta de cima Conforme você quer fazer o seu desenho E ele vai transparecer a cor que estava lá atrás Você pode literalmente desenhar o que você quiser É muito legal gente Aí eu tô escrevendo por exemplo A matéria do caderno que eu vou usar E aí você pode desenhar em volta qualquer coisa Previsamos Essa é outra maneira muito fácil de você personalizar o seu caderno Pra isso eu tô pegando tinta acrílica branca E tô pintando todo ele de branco Eu tô usando esse rolinho aí gente Esses dois pincéis vocês encontram muito fácil Em papelaria, em loja de 199 Em casa china Em todos esses tipos de lugares assim Mas se você não conseguir Pincéis comuns servem também E aí usando aquele carimbo de batata Que eu já mostrei pra vocês como fazer Eu fiz um triângulo com um dos lados arredondados Fazendo um carimbo de melancia Ó, lembra que eu falei pra vocês que tinha que tirar o excesso da tinta na hora de carimbar? É por isso Porque eu fiquei com uma melancia de tamanho de tu Mas não tem problema que tudo nessa vida a gente dá um jeito Então eu vou fazer uma melancia meio que inteira nesse canto aí só pra corrigir Depois que essa tinta secar e você carimbar toda a capa do seu caderno Você pode pegar a tinta verde e passar nas partes arredondadas Gente, não precisa se preocupar em deixar perfeito A ideia dessa capa é deixar ela meio assim, artística mesmo, sabe? O carimbo nunca vai ficar exatamente igual em todos Mas é isso que é o bacana, né? Fica um negócio bem aquarela Tô fazendo umas bolinhas com a bundinha do alfinete e pronto! Agora vamos fazer a linda técnica da maizena com silicone Eu já usei isso em outros vídeos e muita gente falou que Ah, você viu no canal da Paula Stefania Pra quem não conhece a Paula Stefania é uma linda, maravilhosa chuchuzinha Tem umas ideias incríveis Vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo Mas não gente, o vídeo que me inspirou a fazer isso daí Foi um vídeo gringo que ele faz uma capinha de urso Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo E aí você vai misturar o silicone com a maizena Até ele criar uma consistência assim ó, que não gruda na mão Vou fazer uma bolinha bem redondinha, um buraquinho e vou encaixar na tampinha Eu tô usando um potinho de remédio, bem limpinho tá gente? Desses que vem comprimido e tudo mais Eu tô pegando só essa parte aqui ó, cuidando com as lateraisinhas Onde você vai rosquear a tampinha E a parte de cima eu vou fazer redondinho, como se fosse uma cabeça Como se fosse não né, porque vai ser uma cabeça Depois que ele ficar bem redondinho assim Eu vou pegar a ponta de um pincel ou qualquer coisa redonda E vou fazer uma bolinha lá no topo da cabeça do nosso panda Num tamanho que caiba um lápis dentro Porque é aí que vai entrar o nosso lápis pra ser apontado Como essa massinha seca muito rápido, é importante vocês fazerem por partes Então faz a cabeça, deixa a cabeça secando Agora faz uma nova massinha para o corpo Você vai colocar no potinho mesmo Eu começo colocando da parte de baixo e vou levando pra cima Cuidando pra não passar essa partezinha da rosca Onde ele vai grudar na tampinha Depois que você colocou tudo no seu lugar Você vai chacoalhando com a mão, levando do lado pro outro Moldando, deixando bem redondinho e bem certinho Se você quiser, você pode dar uma apertada na parte de baixo Pra ele assentar na hora que você colocar Depois disso, vamos voltar para a cabeça do panda Eu tô esquentando o estilete Você pode fazer com uma faca Se você for kid, peça ajuda da mamãe e do papai Pra fazer isso, tá? E eu tô fazendo o buraquinho naquela parte Onde eu fiz aquele buraquinho do silicone Pra que o lápis possa passar nesse buraquinho Agora com uma outra massinha molinha Eu estou fazendo os detalhes Então eu tô colocando orelhinha Eu faço uma bolinha, dou uma apertada com o dedo E grudo lá em cima Faço essa parte bem rápido Porque se ele secar você não vai conseguir ajustar mais Outra orelhinha Aí no corpinho eu tô colocando os bracinhos E as perninhas Também não se esqueça de colocar o focinho dele Essa parte fica mais pra frente Depois que o seu ursinho estiver todo seco Nós vamos pintar ele Eu estou usando tinta acrílica preta E vou pintar as orelhinhas de preto só Não o rosto, tá? Só a orelhinha As duas E na barriguinha eu vou fazer uma bolinha Que eu sei que esse é o limite que eu não posso passar Porque ele tem que ter a barriga branquinha Fiz essa bolinha na barriga Eu sei que todo o resto eu vou pintar de preto Então pinte, 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 pinte Com bastante cuidado Não borre, pinte todos os detalhes Olhe embaixo, olhe em cima Olhe em todos os lugares Pra não ficar nenhuma parte sem tinta Agora é hora de você pegar um pincel mais fininho E começar os detalhes Tô fazendo duas bolinhas grandes Em cima do focinho dele Que vai ser aquela manchinha que ele tem no olho Aquele pelinho pretinho Não é o olho, tá gente? Por isso você pode fazer maiorzinho Faça com bastante cuidado Porque esses são os detalhes cruciais Pro seu apontador ficar uma gracinha E com o pincel mais fininho ainda Você vai fazer o narizinho Eu tô fazendo bem fininho Bem pequenininho Pra ficar bem delicadinho Mas você pode fazer da forma que você achar melhor Se você quer que o teu panda tenha um bocão Aí você coloca um bocão Se você quer que o teu panda tenha dois dentes Aí você coloca dois dentes, entendeu? Se você quer que ele tenha uma linguinha Aí você coloca uma linguinha Porque o panda é seu E você faz o que você quiser Com esmalte branco Você pode usar tinta acrílica também Mas o esmalte tava mais fácil pra mim Eu tô fazendo uma bolinha no olho Esse é o olho mesmo, tá? A bolinha eu tô fazendo com um palitinho Desse de fazer unha Tô fazendo uma outra bolinha Só pra deixar fofo Mas não precisa se você não quiser não Depois que ele secar É só você grudar o apontador Se é apontador simples Com super bonde Ou com cola quente Com o que você quiser Deixar ele bem firme Levar pra escola E usar Essa técnica é muito antiga Usada pelos nossos avós Minhas avós Estataravós Se você nunca ouviu Eu vou mostrar pra vocês hoje Você vai pegar uma batata Vai cortar a batata no meio Vai pegar um lápis Vai fazer o desenho Que você quer que seja o seu carimbo Faça desenhos mais simples Assim você vai ter menos erro Eu tô fazendo um coração Porque coração Gente coração é vida né Coração é muito fofo Aí com uma faquinha Ou com um estilete Você vai cortando todo esse desenho Vai tirando toda a lateral Passa uma profundidade E depois você passa o estilete do lado E vai arrancando os ladinhos Assim ele vai ficar pra cima O coraçãozinho vai ficar em cima Tente deixar ele numa altura De pelo menos um centímetro Assim a chance de você borrar Na hora de colocar o seu carimbo De fazer o seu desenho é menor Depois que você arrancou todas as laterais 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 É só você ir com o estilete Dando um acabamento Pra deixar o seu coração O mais certinho possível Você pode sair carimbando o que você quiser E pra começar Eu já vou carimbar um cartãozinho Cheio de coração Fazer coração de tudo quanto é cor Rosa, vermelho, azul E lá dentro eu vou escrever Mamãe, você é a melhor mãe do mundo Vai te desculpar por eu ter brigado com a mamãe Porque ela comprou material feio Porque a mamãe ama a gente E a gente não pode ser malvado com ela Prontinho? Um beijo Tchau Tchau